Põe mais, vida impregniente A missão me vai Será que vão ganhar seu coração Com fé e terra Com fé e terra Baleiro A carminha sabe né Mas já tô nomeldando hein Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos lá. Vamos cantar, vamos cantar. O dia acaba tão lindo, fiz uma só sorrindo e porque nafink, só pra me lembrar, que essa pessoa sou o melhor presente a vida. Melhor que a gente amar, e se você não se ama é que não amar ninguém, ninguém vai te amar. Viva a cada momento como se fosse acabar, não vale a pena esperar. O tempo tá passando na velocidade Não pode faltar tempo pra felicidade Um beijo pra amanhã que pode ficar tarde Depois não vai chorar no bloco da saudade Bate no branco, grita bem alto, abre o sorriso Canta em ti Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Bate no branco, grita bem alto, abre o sorriso Canta em ti Eu mereço ser feliz Joga a mãozinha, bate na mão, manda a mão Que bonita, que bonita senhor Um dia tava tão lindo, fiz o Marcelo sorrindo Contei na estante só pra me lembrar Que essa pessoa sou eu, o melhor presente da vida Melhor que a vida não há E se você não se ama é que não ama ninguém E quem vai te amar E viva a cada momento como se fosse acabar Não vai a pena esperar O tempo tá passando na velocidade Aguarda mais Não pode faltar tempo pra felicidade Um beijo pra amanhã Um beijo pra amanhã Que forte Fica tarde Um beijo pra amanhã Depois não vai chorar no bloco da saudade Um beijo pra amanhã Vamos cantar, vem Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso Canta e diz Bate no peito, grita bem alto, abre o sorriso егre cânico Canta e diz Canta e diz Eu mereço ser feliz Fica tarde Bate no peito, pinta a salvez Eu mereço ser feliz Sim Eu mereço Joga bom bom Joga bom bom Joga bom bom Vamos embora Vamos embora O que é o Guarulho? Vou botar ele pra ele, pra ele que você vai escrever. Que que é isso, papai? Baby Shark, gente. Baby Shark, gente. Esse é o favor, né? Que amor, não, peraí. Não posso me precipitar, me apaixonar por esse olhar. E a sua boca nem preciso dizer nada, eu só quero beijar, então acaba logo com essa história de distância, pra que teu medo e seu amor chegou sem avisar, que tá batendo aí, abraça a porta, depois não esquece de trancar, eu pedi pra Deus um beijinho, e olha quem tá segurando a minha mão, não solta não, não solta não, não solta não, o Baby Shark pra saber se é coisa da imaginação, eu pedi pra Deus um beijinho, e olha quem tá segurando a minha mão, não solta não, não solta não, o Baby Shark pra saber se é coisa da imaginação. evaluate aqui no prazer agora pra Typopleste tá ligado buили체 valeu eu não sei entender o que a genteили sua vida tem pra deixar assim, meu bem eu não consigo entender só tem você No pensamento me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Só quero beijar Então acaba a louca a história de me lançar Pra que perder o seu amor, chegou sem avisar Me tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Depois eu pedi pra Deus um beijinho E agora quem tá segurando